Gente, aqui ó, eu tenho uma solução de como instalar um suporte de TV ou suporte de projetor num teto com rebaixamento de gesso. Então vamos lá. É muito recorrente a gente escutar dos clientes que estão tendo esse tipo de dificuldade. Então aqui eu tenho uma solução, tá? Uma das alternativas, existem outras alternativas, mas uma alternativa fácil é a gente recortar o gesso e colocar uma caixa de MDF. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai simular aqui, ó, eu tô utilizando esse painel aqui em função da dinâmica aqui do escritório, tá? Eu não vou fazer uma instalação aqui, mesmo porque eu não tenho gesso. Então vamos supor que aqui eu tenha a minha laje, a minha laje, tá? Então eu tenho aqui também o meu gesso. Então esse aqui seria o meu rebaixamento de gesso. Então vamos considerar que eu tenho a laje e eu tenho o gesso. Como é que eu vou instalar? Eu não posso fixar um suporte direto diretamente no gesso, porque a estrutura do gesso não vai comportar o peso, tanto do suporte como do... ou da TV ou do meu projetor, tá? Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que recortar esse gesso, chegar na... pra ter acesso à laje e aí a alternativa é essa aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma caixa. Isso aqui é só um protótipo, tá? Pra vocês entenderem melhor. Isso aqui eu tenho uma caixa, ó, com quatro L's nessa posição, ó, nivelados aqui em cima, que é onde eu vou fixar no teto, na laje, propriamente dita, tá? Então eu tenho, ó, nos quatro cantos eu boto esse L que tá fixado na caixa e vai fixar no teto. Por dentro eu tenho necessariamente que colocar outros quatro L's, tá? Vocês estão vendo o fundo ali, ó, por dentro, pra reforçar essa estrutura, porque esse fundo aqui, aonde eu vou fixar o meu suporte, ele precisa tá bem estruturado e bem seguro, ou seja, ele vai tá amarrado nessa lateral, que por sua vez, a lateral está fixada no teto. Então, com segurança, eu posso instalar minha televisão, o meu suporte, ou meu projetor e o meu suporte. Então, voltando aqui pro nosso exemplo, que a gente simulou que aqui eu tenho a minha laje, né, a minha laje de concreto, o meu teto, propriamente dito. Então eu vou fixar essa caixa no teto, em todos os pontos, né, esses dedo L, dessa parte que fica aqui pra fora, vai tá fixado. Uma vez ele fixado, eu vou pegar a minha placa de gesso que eu recortei, eu posso que aproveitar e vou colocar, vou pedir um auxílio aqui pra minha contra-regra, e vou aproveitar essa placa que eu recortei, com espaço, pra poder manusear os parafusos ali, né, e a bucha, vou ter que botar a bucha no teto, não podemos esquecer disso, e vou colocar o meu gesso. Uma vez que eu coloquei o gesso por cima da caixa, no mesmo nível da caixa, eu posso perfeitamente pegar o meu suporte, aqui eu tenho o suporte de projetor, né, que é da nossa simulação, né, como eu falei anteriormente, eu posso pegar o meu suporte e vou aparafusar o meu suporte por baixo do gesso, ou seja, quando eu aparafusar por baixo do gesso, ele vai tá fixado, na realidade, na estrutura do MDF, que por sua vez tá fixado no teto. Então, com segurança, eu posso colocar o meu projetor aqui, ou a minha TV, se for um suporte de TV, e solucionei o meu problema, ou seja, eu não vou colocar em risco, tanto risco material, como risco pessoal, né, de quem tá embaixo, né, do suporte cair ou ter qualquer tipo de acidente. Então, dessa maneira, é uma maneira relativamente simples, mas que vai trazer uma solução que todo mundo busca. E é isso aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem aí o nosso link aí embaixo, é só entrar em contato conosco, que eu vou ter o prazer de esclarecer aí pra vocês qualquer tipo de dúvida, tá bom? Estamos à disposição. Obrigado.